Vamos falar de saúde agora, na tarde de ontem, o secretário de saúde do Piauí, o parnaibano Florentino Neto, anunciou que a partir de 1º de março será implantado o serviço de neurocirurgia no Hospital Estadual de Seu Arco Verde, o EDA. Esse atendimento da especialidade será no regime de plantão de 24 horas. Vamos acompanhar o vídeo que foi liberado pela assessoria de comunicação da Secretaria de Saúde e circulou também nas redes sociais anunciando este fato. A pessoa que sofre um AVC ou que teve ali um acidente de moto e precisa ser submetida a uma cirurgia neurológica ainda está impedida de fazer essa cirurgia em Parnaíba. Mas nesta reunião aqui, junto com o doutor Hélio, que é deputado estadual de Parnaíba, com o doutor Cleston, que é presidente da Cooperativa de Neurocirurgia no Piauí, com o doutor Benjamin, que é um neurocirurgião com ampla experiência, com um legado de serviços e que ajudou o Estado a implantar e dirige a associação Reabilitar e ajudou o Estado a implantar o CI, com o doutor Telma, ex-secretário de Estado da Saúde, com o nosso superintendente de gestão de média e alta complexidade, doutor Alderico, nós estamos anunciando que a partir do dia 1º de março de 2022, com a determinação do governador Welton Dias, com o apoio da Secretaria de Fazenda, com a coordenação do próprio AUI, com o coordenador Rafael Fonteles, nós iremos iniciar em Parnaíba as cirurgias neurológicas. Plantão de neurocirurgiões 24 horas por dia no Hospital Estadual de Seu Arco Verde, para que nós possamos avançar com mais serviço naquele hospital e dar mais resolutividade para a região de Parnaíba e toda a planície litorânea.